Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala guys, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, hoje faremos um vídeo oposto de um vídeo que eu falei De jogos aí que são bons, porém eu não gosto, eu acho ruim, teve várias joguitas polêmicos Hoje vamos fazer o inverso aqui, vamos falar de jogos que eu sei que são ruins ou minimamente medianos que eu adoro Existem joguitos que estão nos nossos corações, tipo um filho, a gente sabe que o nosso filho é feio, mas a gente ama ele do mesmo jeito É exatamente o que acontece com esses jogos, mas meu filho é bonito, mas eu só estou dando um exemplo Então nós vamos falar aqui de games aí que eu joguei, que eu gosto bastante até hoje, eu acho bom por alguns motivos que eu vou falar aqui Mas que hoje eu reconheço que eles são jogos ruins ou minimamente medianos Outra coisa que eu quero falar para vocês é para deixar nos comentários aí, jogos aí que vocês gostam, mas vocês sabem que é ruim Mas ainda vocês gostam de qualquer forma, deixa aqui nos comentários para poder saber Me sigam na Mixer, links estão aí na descrição e vamos embora para o vídeo aí dos jogos que eu amo, mas que são bem merdinhas Um dos mais recentes aqui da lista está o X-Blades Eu gostei desse jogo à primeira vista, não por causa da capa dele Mentira, foi por causa da capa também Mas porque eu vi uma gameplay do jogo e eu achei legal, eu achei muito interessante na época E eu fiquei muito à vontade de jogar esse game Porém, eu lembro que quando eu vi o game, os gráficos cartuchos, os cenários inimigos, eu falei Cara, legal, embora eu nunca tinha sido fã no merdinhas de jogos da Hack Slash Aquele me chamou a atenção, é interessante, a protagonista parece ser legal, parece ser uma menina inteligente pra caramba, sabe Interessante de se jogar E aí eu falei, eu quero jogar X-Blades, eu tentei fazer rodar no meu PCzão da época que era um lixo E o jogo simplesmente não rodou e eu fiquei muito frustrado Porém, quando eu peguei o 360 na época, eu tive a oportunidade de jogar esse game E eu gostei, eu me diverti bastante no X-Blades Só que eu percebi na época, mas eu acabei ignorando E depois eu fui ver que realmente o jogo é bem medíocre Ele é considerado inclusive um dos piores, aí se você for ver Pessoas falando, os piores Hack Slash Você vai encontrar provavelmente em algum lugar ali no cantinho dele O X-Blades com aquela delícia de personagem Mas ainda assim eu gostei do jogo Eu achava personagem legal Eu gostava muito dos gráficos dele com aquele detalhe meio cartoon, principalmente da personagem Os chefes eram legais de se lutar, era interessante Porém sim, a gameplay dele era muito genérica Ele tinha sistema de combos, mas era, cara, como muitos gostam de falar É um Dante de calcinha É muito Ctrl C, Ctrl V de Devil May Cry Porém, bem mais repetitivo e muito repetitivo Bem mais genérico e entediante Mas na época eu me diverti bastante Até hoje eu gosto do X-Blades Eu vejo ele com bons olhos, mesmo eu sabendo que ele é um jogo ruim Eu gostei, eu gostei Batman e Robin do PS1 Esse aqui eu vou juntar um pouquinho com o filme do Batman e Robin Você já viu o filme do Batman e Robin? É considerado o pior filme do Batman Mas é um dos filmes do Batman que eu mais gosto Esse filme aí eu assisti demais na minha infância Eu sei de cor grande parte do filme Porque eu assisti muito Eu sei que o filme é horrível O Batman tem um foco em cartão de crédito Com o símbolo do Batman Os personagens tem mamilo naquele filme E o jogo do Batman e Robin do PS1 É basicamente o filme levado pro jogo com gráficos super serrilhados É basicamente isso As frases do Mr. Freeze que você enfrenta ali São as mesmas frases que o Arnold Schwarzenegger fala no filme Eles pegaram o áudio do filme e simplesmente colocaram no jogo O jogo é totalmente igualzinho O cenário ali de Gotham Os personagens que você pode jogar Que é o Batman, o Robin e a Batgirl A Batcaverna, que inclusive parece muito a do filme É um make de mundo aberto ali Que você pode controlar o carro do Batman Eu achava isso super da hora Eu gostava muito desse jogo Simplesmente porque era Batman E eu sempre fui cego pelo Batman Então esse jogo pra mim Foi um dos que eu mais gostei de jogar Na época do Playstation 1 Ele era divertido pra caramba Tinha os personagens ilegais Que eu podia selecionar Tinha o carro do Batman E pra mim isso já estava perfeito Porém, o jogo é uma Medíquididade gigante Antes dos jogos do Batman serem realmente bons A maioria dos jogos do Batman eram verdadeiros fiascos Esse aqui não era exceção Cara, as áreas fechadas desse game Era estilo de Resident Evil Porém, o combate aqui é do mano a mano E isso não combinava, cara Ficava horrível de lutar Às vezes eu não conseguia lutar com o inimigo Porque simplesmente o controle Era de forma bizarra Eu achava que é porque eu era ruim Que o jogo parecia ser difícil Mas não, é porque os controles eram realmente uma bosta Os controles eram horríveis desse jogo Pena que nesse jogo eu não pude ver os mamilos do Batman Visto que naquela época a gente não tinha o HD, né Então ficava serrilhado Não tinha os mamilinhos Saldados os mamilinhos do Batman Só que não Era muito bizonho Eu adoro até hoje Batman Hobby, o filme E esse jogo Eu sei que muita gente gosta Principalmente do filme Porque assistiu quando era criança, velho E aquilo era da hora Ninguém percebia Aqueles clichêzão Aqueles malditos trocadilhos lá do Mr. Freeze Que inclusive tinha no jogo também Mas eu adorava Batman Ele tinha uma atmosfera super dark, cara Era um jogo que eu me sentia meio alone jogando Porque ele era bem escurão ali Você se sentia meio solitário na pele do Batman Ou dos outros personagens que você escolhesse Que era bem da hora, velho Eu me diverti por bons tempos jogando isso aí E temos aqui Dragon Ball GT Final Boat Cara, eu vou falar pra vocês que Eu sempre tinha uma ótima memória desse jogo Eu achava incrível Primeiro que era o primeiro jogo do Dragon Ball em 3D Que era tipo genial pra época Segundo que já era o GT E aí você tinha aqueles personagens mais avançados Parecia que o jogo já era top do top, né Você achava que GT era bom naquela época A gente era pequeno, não tinha tanto senso crítico E eu cresci, cara Eu cresci tendo como referência Dragon Ball GT Final Boat Como um dos melhores jogos de Dragon Ball Foi quando eu ouvi falar Que esse jogo era um dos piores jogos de Dragon Ball já feito Eu falei, mano, como assim? Esse jogo é muito bom E não é, não é Embora eu goste muito desse jogo Depois, mais velho, quando eu fui rejogar Eu ouvi que realmente o jogo é bem precário mesmo É tudo muito lento pra se controlar Os controles não eram muito bons Era muito meh O jogo era bem ruizão Embora como um grande fã de Dragon Ball A gente acabava nem percebendo esses erros O fato é que o jogo Ele é sim Um jogo bem ruim Não considero o pior jogo do Dragon Ball Mas ele é um dos piorezinhos aí Jogos do Dragon Ball Mas que eu gosto Pra caramba Eu guardo comigo no meu coração Lembro até hoje Pra poder desbloquear os personagens Que eu fazia uma muvuca De sequência de números de cheats No controle Pra conseguir Era muito louco Mas, muito bom Jerser Devil Esse jogo é meio que obscuro no PS1 Mas eu acredito que muita gente já deve ter jogado Ou pelo menos vai bater aquela pitada De nostalgia na cabeça Aqui a gente considerava basicamente Um mini capiroto Pelo menos ele tentava ser um capiroto Mas ele na verdade parecia Um morceguinho que me lembrava muito o Zubat Mas enfim E aqui a gente controlava esse personagem no jogo O jogo tinha totalmente um design ali Como se fosse uma noite de Halloween Eu lembro vagamente da história Eu lembro que tinha um cientista muito louco Que tinha achado o bebezinho Que era o demônio que a gente controla no jogo E era muito louco Eu sei que o jogo era um jogo de plataforma Estilo ali os jogos que a gente tinha Como o do Mario 64, por exemplo Só que o jogo Era mais do mesmo Ele não tinha muitas inovações A câmera dele tinha momentos que era bizonho E os controles eram terríveis Eu também era um dos jogos que eu achava Que é porque eu era ruim Mas não A precisão dos controles E de pular nas plataformas Era sofrível Depois de grande que eu fui notar isso É um absurdo Mas é um jogo que eu gostei muito Pela minha infância Ele me divertiu E eu gostava muito Eu achava um tema meio obscuro Embora fosse aquela parada Bem Halloweenzona Mais caricata ali do Halloween Não tinha nada de violência Nem nada Eu achava ele meio obscuro E com uma ambientação maneira Eu passava horas jogando aquilo ali No PS1 Virado de cabeça pra baixo Porque as vezes ele não olhia o disco Mas eu jogava por muito tempo Que ele jogou E esse jogo me marcou De uma forma positiva E eu gosto muito dele Mesmo sabendo Que os controles dele são bizarros E tudo nele é muito fraco E nada de novo Quem nunca quis ser um Power Ranger O vermelho Ou o branco principalmente E esse jogo aí Trazia esse feeling Você jogava um jogo de beat'em up Você ia batendo nas pessoas Você ia coletando os itenzinhos E quando você chegava na barra completa Você podia morfar Era muito da hora Era um feeling gigantesco Muito bom Porém Esse jogo Ele é considerado um jogo ruim Primeiro que ele é um jogo Copia e cola quase Final Fight Ele não é tão bom quanto Final Fight Mas ele era uma copia Meio que escarrada Com Power Rangers Os inimigos tinham movimentos Muito simples Os controles eram tudo muito básicos Algumas coisas não funcionavam Tão direito assim Os gráficos eram bons Mas muitas coisas Não funcionavam direito Principalmente na jogabilidade dele Mas é um jogo Que eu não consigo muito ver Críticas nele Porque o meu sentimento De fã e infância Falou muito mais alto Quando eu joguei isso aqui E muita gente vai falar Cara, esse jogo Não é um jogo ruim Bem, na época Foi criticado pra caramba Principalmente pela cópia De Final Fight Muito inferior A Final Fight Então Por isso que ele tá aqui Nessa lista Mas eu sei que esse daqui Também é um jogo Que muita gente aqui Guarda no fundo do core Haverster Talvez você já tenha ouvido Falar desse jogo Inclusive eu falei desse game Em jogos que haviam sido Banidos Esse game Ele É Meio que polêmico Por isso que foi Um dos motivos Que eu quis jogá-lo É um jogo de ponto e clique Contra a história De um personagem Que teve amnésia E vai parar num local Muito louco Com pessoas muito loucas E aqui no jogo Embora ele seja ponto e clique Você pode pegar armas E Ali tem um mini sistema De combate Que você pode matar Pessoas no game Inclusive matar crianças Na época Mano Isso daí era muito bizarro Teve a polêmica recente Do Days Gone Lá de Dezubir criança Aqui era criança mesmo E não tinha nada De criança zumbir Era criança mesmo E Naquela época Já era bem mais tabu Essas paradas Ainda mais que tinha Essa parada Ah De jogos violentos Influenciar Aquela Firula toda Que essas galera Gostam de inventar Até os dias de hoje Era pior E acabou que o Haverster Ficou com um impacto Totalmente negativo Um dos motivos Foi também Que ele demorou Para sair E aí quando ele saiu Ele já saiu Meio que datado Para a época Meio zoado Já E outros Falam que é justamente Por causa dessa violência Desse gore Que é desnecessário E pra pliplas Adoravam Mortal Kombat Mas criticavam o jogo Eu nunca entendi Por que Mas o que o Haverster Ele é meio que um jogo cult Podemos dizer É meio que um jogo cult Que recebeu muitas críticas Muita gente falou Justamente De seus gráficos Falando que é um jogo Com violência desnecessária Ele recebeu muitas críticas negativas Mas é um jogo que eu gostei bastante Talvez pela bizarrice Talvez pelo fato De eu ser muito novo Esse jogo é de 96 Era um bebê quase E esse jogo Tipo É Eu estou jogando um jogo Super violento Olha que bizonho Eu me sentia um adulto Então eu acabei gostando muito Desse jogo Eu jogava até escondido Dos meus pais Mãe Não esteja vendo esse vídeo Ele tinha muitas cenas polêmicas A que ficou até mais famosa Foi a das criancinhas Que devoravam a própria mãe E mostrava mesmo Era bem explícito A parada Era muito louco E acabou que Haverster Eu gostava muito Desse jogo Justamente Pela atmosfera bizarra dele Pelo gore que ele tinha Aquela parada Que você jogava Escondido Dos seus pais Senão você podia Pegar um chinelinho No bund Então Haverster me marcou Não como chinelo Mas me marcou Como um bom jogo E hoje a gente termina o vídeo Só uma menção honrosa Aqui pra Mineirinho Que é um jogo Que é muito ruim Mas que Marcou o meu coração Mineirinho É um jogo que Foi feito pra ser ruim Eu acho que foi Não é possível E é muito zoado É horrível É uma merda Só que ele é muito difícil Justamente por ser ruim O que me deixou ali Me chamou um pouquinho a atenção E eu gostei de jogar Mineirinho Não falo que eu adoro Mineirinho Por isso que ele tá nessa menção honrosa Mas Eu tenho um certo carinho por ele E nesse aqui é o vídeo Deixe seu like E não esqueça aqui De comentar o jogo aí Que você gosta E sabe que é uma merda É nóis Até o próximo vídeo Obrigado pela atenção E fui Tchau 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 Tchau